O Fluminense vai empatando 0 a 0 com o Madureira na rua Conselheiro Galvão. Tudo pronto para o início de um clássico de muita tradição no futebol carioca, o retrospecto é amplamente favorável ao Vasco da Gama. E aí autoriza Jorge Emiliano, bola rolando, Vasco e Botafogo. 113 vitórias do Vasco, 59 do Botafogo no retrospecto. E já vem o Vasco, chegando ali, o Denner melhor para a zaga. Essa bola saiu, hein? Tentava o domínio, o número 10, Márcio. Uma cara nova nesse time do Botafogo. Pimentel posicionado para a cobrança do arremesso lateral. Jogando com o Denner. Já li o Eduardo na marcação. O corte com o Sérgio Manuel estreando no Botafogo. Tá aí o zagueirão, Ricardo Rocha, capitão da equipe, Alexandre Torres. Leandro pelo meio, placar de 0 a 0. Denner jogando com o Pimentel. Tá aí o Denner, fez o recuo. Luizinho com o Leandro. Pimentel pediu aqui na direita. Vamos ver o Pimentel. Tentou o cruzamento, explodiu ali no Gotardo e no Eduardo. O primeiro escanteio do jogo. Escanteio para o Vasco da Gama aqui pela direita. Vai se posicionar ali o Ian. E a torcida do Vasco já se assanha no Maracanã. Aí o goleiro Wagner orientando a marcação. Valdir já tá ali na área. Denner também com as mãos nas cadeiras. Ian. Tranquilidade para a defesa do Botafogo. Sai jogando Eduardo. Tá aí o Nelson. Depois de duas partidas suspenso. Voltando ao time do Botafogo. Fazendo a inversão lá na direita. Vem embora Perivaldo. Tá aí o Roberto Cavallo. França acompanha. A bola aqui na esquerda para o Eduardo. Vai começar tudo de novo no campo de defesa do Botafogo. Tá aí o Wilson Gotardo que volta ao Maracanã. Depois de muito tempo, hein. Sérgio Manuel, estreante da tarde. Eduardo. De novo com Sérgio Manuel. A bola mais atrás com o Nelson. Na direita tem Perivaldo. Roberto Cavallo por ali também. Ian na marcação. Vamos ver o Perivaldo. Placar de zero a zero. Perivaldo cavou a falta e conseguiu. Foi a obstrução. Tá aí o árbitro Jorge Emiliano apontando o tiro indireto. Braço esquerdo erguido. Roberto Cavallo já se posiciona. Gotardo tá na área do Vasco da Gama. Túlio também. Chegou por ali também o Robson. Sérgio Manuel fora da área com a camisa 11. Você vê dois jogadores na barreira. Ian e Leandro. Olha o toque do Perivaldo. Torres não quis saber de conversa. Se é de escanteio para o Botafogo. Pela esquerda tá aí o Nelson posicionado. Nelson vem pra área. A chegada aí do Roberto Cavallo. Zero a zero. Você já viu ali o Túlio e o Gotardo na área. O toque da zaga. Roberto Cavallo na sobra levantou. Aí muito tranquilo pro goleiro Carlos Germano. Que arranca aplausos da torcida vascaína. Tá aí o Márcio. Márcio cuja posição original é de zagueiro. Jogando improvisado como cabeça de área. Eduardo. Aqui atrás o Wilson Gotardo. Botafogo vai tocando bola. Tá aí o zagueiro André. Perivaldo. Tem espaço. Marcado a distância pelo Ian. Ainda Perivaldo tem como São Robson e também o Sérgio Manuel. O desvio por último no Ian. Arremesso lateral pra equipe do Botafogo. Sérgio Manuel. À frente do Luizinho. Vamos ver quem chega na sobra. É o Leandro pelo Vasco. Jogando com França. Eduardo em cima dele. Boa roubada de bola. Tá aí o André. Se atrapalhou. Olha que perigo. É com o Valdir. Tá sozinho. Pode pintar o gol do Vasco. Na área. E a Denner chegou. Não teve domínio. A batida do França. Gol. É do Vasco. França. Cinco minutos do primeiro tempo. O André falhou na zaga do Botafogo. De novo você vê. Valdir soprou pro Valdir. Aí é um perigo. Valdir chegou. O Denner ainda tentava. O toque pra trás. França bateu no fundo da rede. Tá aí França. Sem chance para o goleiro Wagner. É o primeiro gol da tarde. O primeiro gol da tarde. É de França. Número 9 pro Vasco da Gama. 1 pro Vasco. 0 para o Botafogo. Aos 5 minutos de jogo. Numa falha da zaga do Botafogo. Sérgio Cabral. Sem dúvida. Uma falha. O zagueiro se apavorou com a presença do Valdir. E chutou em cima dele. O jogador de Botafogo reclamaram do árbitro. Que a bola teria batido na mão do Valdir. Mas não bateu não. Foi um erro da defesa. E o Valdir. O Valdir é desses atacantes. Que persegue o gol até a última hora. Quer dizer. Mesmo quando a bola não está com ele. Como ocorreu dessa vez. E como nós vimos também no replay. A bola não. O Valdir não usou a mão agora para fazer essa jornada. O Vasco na frente. 1 a 0 gol de França. Está aí Eduardo. Vem embora com o Botafogo. Olha o França aí na marcação. Leandro ali no meio. Seguro. Luizinho na sobra. Tentando o Valdir. Valdir ficou ali na falta do zagueiro André. E durante toda a semana. Sérgio Cabral. A especulação sobre como viria o Botafogo. Chegou-se. A especular que debotaria. Cinco homens. No meio de campo. E só o Túlio lá na frente. Mas acabou optando pelo 4-4-2. Com o Robson. E o Túlio no ataque alvinegro. É um. Inclusive o Bé. Adivinador do futebol do Robson. Um jogador muito. Dibrador. Muito rápido. Jovem. Verde ainda. Mas. Com amplas possibilidades. De se tornar um. Um excelente jogador. O. Agora curioso. Que só se falava. Em Túlio e Valdir. E o gol foi do França. As vedetes ainda não se manifestaram. É verdade que. A jogada do gol foi do Valdir. Vamos lá. Tentava o Perivaldo. Bola veio tranquila para o goleiro. Carlos Germano. Ainda sobre. Toda a confusão do meio de semana. O Disse Me Disse. Você viu ali. Bom. O Denner já chegava. Com perigo. Tava esperto o goleiro Wagner do Botafogo. Mas o. O Túlio Maravilha. Prometendo aí. Que se fizer um gol. Vai ser o gol bacalhau. Olha o Nelson. Enfiando. Lá na frente. É para o Robson. Vem bem o Botafogo. O Perivaldo já passou. Está com ele. Levantou na área. Vamos ver o Túlio. Passou perto. Tem. A primeira boa chegada do Botafogo. Está aí o Túlio. A gente vê de novo. O cruzamento do Perivaldo. E o toque por cima. A cabeçada de Túlio. Linha de fundo. Tiro de meta. Está aí o Carlos Germano. Para a reposição de bola. O Valdir mais tímido. Não prometeu gol. Não gosta de prometer gol durante a semana. Mas fez uma aposta. Com o artilheiro Túlio do Botafogo. Quem perder. Vai vestir a camisa do inimigo. Vamos ver a descida do Sidney. Está aí o Denner. Marcado pelo Robson. Rolando aqui atrás com o Luizinho. Leandro. Pimentel pedindo. Saiu muito ruim. O lançamento. Tome o Botafogo. Tranquilidade da zaga vascaína com Alexandre Torres. O Vasco perde bola no meio de campo. Olha Sérgio Manuel. Já passou pelo primeiro. Tem Eduardo aqui na esquerda. Vem embora Sérgio Manuel. Livrou-se da marcação do Leandro. Olha o Eduardo. Levantou na área. Tirou a zaga. Vamos ver quem chega na sobra. É o Sérgio Manuel. Com tranquilidade sai jogando o Leandro. 1 a 0 Vasco. Gol de França. Olha que boa bola do Valdir. Vamos chegando aos 10 minutos do primeiro tempo. 1 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Gol de França. Número 9 do Vasco da Gama. Aqui um arremesso lateral que favorece a equipe do Vasco. Está aí o técnico Jair Pereira. Jair Pereira que foi companheiro de Vasco da Gama de Déo Aranha que hoje é técnico do Botafogo. Pimentel na reposição de bola. Vamos ver a marcação de Jorge Emiliano. Vai mandar repetir a cobrança. Está aí o Leandro. Ian. Luizinho chega no apoio. Placar de 1 a 0 para o Vasco. Olha o Leandro enfiando bola para o Valdir. Vamos ver de novo o Valdir. Tentou virar. Bateu. Bem colocado o Wagner. Na frente do Wilson Gotardo. Mais um bom momento para o Vasco da Gama. Olha aí. De novo a gente vê. A virada do Valdir. Batendo firme. E a defesa do goleiro Wagner no Botafogo bem colocado. Tentando o Botafogo lá na direita. Com o Perivaldo. Sidney na marcação. Aquela jogadinha sempre de bandeirinha de córner. E aí o arremesso manual para o Botafogo já cobrado. Está aí Roberto Cavallo. Nelson. Eduardo pelo meio. Tentulio na frente. Ele joga com Sérgio Manuel. Encarando a marcação do Ricardo Rocha. Olha o Sérgio Manuel sofreu a falta. Esse foi o segundo ataque do Botafogo pela esquerda. Que está jogando sempre pela direita. O Rondiudermo é um bom esquema ali. Inclusive botou o Roberto Cavallo em cima do Ian. Marcando. E o Vasco perde um grande distribuidor de jogada com essa marcação. Sempre Roberto Cavallo na cobrança de faltas. Levantou na área. Muito fechado. Se atrapalhou ali o Germano, hein? A sobra de bola do Botafogo. Roberto Cavallo. Sérgio Manuel. Que lindo toque do Roberto Cavallo para o Sérgio Manuel. Vamos ver o Eduardo. Por baixo o desvio de Ian. Arremesso o manual para o Botafogo. Eduardo na cobrança. Roberto Cavallo. Está aí Sérgio Manuel. Ex-jogador do Santos. Roberto Cavallo insistindo ali. O França no corte definitivo. André sozinho lá atrás. O Denner chegou a ameaçar uma ginga de corpo. E a torcida do Vasco cai na pele do André. Por esse chutão está aí o André. Esse bico para a arquibancada. 1 a 0 Vasco. Enxergando o Denner. Tem espaço, hein? Olha o Gotardo por baixo. Na sobra de bola, Robson tenta passar pelo Sidney. Fugiu da falta. Vem embora o Botafogo. Túlio pedindo pelo comando de ataque. Sérgio Manuel na outra ponta. Perivaldo. O passe saiu muito ruim. Vem embora a França. Valdir pelo meio. Tentava a bola enfiada. Para o Denner que estava completamente adiantado. Aí a marcação do Antônio Armênio Fernandes. Impedimento do ataque do Vasco da Gama. Vem embora o Botafogo com o Wilson Gotardo. Nos dez últimos jogos entre Vasco e Botafogo. nove vitórias do Vasco, um empate e nenhuma vitória do Botafogo. Perivaldo. Perivaldo. o jogo de fato está equilibrado e o gol de fato foi resultado de uma falha da defesa do Batafogo eu acho o Vasco um pouco melhor do ataque, quer dizer ele tem um ataque mais estruturado que o do Batafogo pelo menos por enquanto, o Batafogo está jogando muito pela direita enfim, que é um caminho também, mas podia variar mais um pouco como agora, Robson tentando passar pelo Alexandre Torres a marcação da arbitragem de escanteio para o Batafogo, lá pela direita a bola ainda desviou no Alexandre Torres o Carlos Germano não conseguiu evitar a saída de bola Sérgio Manuel vai bater de pé trocado lá pela direita de ataque do Batafogo olha a bola levantada o corte de Ricardo Rocha pelo alto na sobra Sérgio Manuel jogando com Roberto Cavallo tenta passar pelo Valdir de novo Sérgio Manuel está aí Nelson mais atrás está aí o Perivaldo um para o Batafogo zero para o um para o Vasco, né? um para o Vasco zero para o Batafogo olha que boa bola enfiada é para a chegada do Valdir Wagner saiu do gol e aí o Perivaldo tenta fazer vem embora Túlio tentou a troca de passes melhor ali para o Leandro a bola enfiada vamos ver a chegada do Valdir tentou o toque por cobertura é sempre a visão do artilheiro viu o goleiro adiantado tentou tocar por cima de novo a gente vê a defesa do Batafogo está cometendo um erro sério de deixar o André sozinho com o Valdir aí fica fácil o Valdir é muito rápido muito mais rápido muito mais rápido com a bola vem embora o Batafogo com o Eduardo tem como opção ali o Sérgio Manuel tentando o Túlio olha o Sérgio Manuel vem bem o Botafogo Robson já está na área a falta marcada a falta de Pimentel sobre o ponta Sérgio Manuel Margarida ameaçando ali cartão a gente vê de novo a falta do Pimentel foi falta mesmo sobre o Sérgio Manuel e pintou o primeiro cartão amarelo do jogo e por reclamação ali três jogadores três jogadores do do Vasco da Gama sobre Jorge Emiliano você viu o cartão amarelo para Pimentel número dois do Vasco da Gama o primeiro do jogo Roberto Cavallo levantando bola fechada Ricardo Rocha no corte são muito perigosos esses chutes do Roberto Cavallo é uma coisa que ele faz muito bem eu creio que poucos jogadores no Brasil sabem chutar tão bem com a bola parada quanto o Roberto Cavallo está aí o Roberto Cavallo levantando lá no segundo pau tirou de soco o Carlos Germano chegando na sobra Sérgio Manuel a marcação do Sérgio a marcação do Sidney a bola enfiada na área era para o Robson 1 a 0 para o Vasco o Wilson Gotardo o Wilson Gotardo pedia Nelson preferiu jogar mais atrás com o André está aí Márcio cara nova no Botafogo do time Júnior você viu ali que Robson não teve domínio Roberto Cavallo enfiando lá na direita está aí o Perivaldo levantou na sobra Roberto Cavallo encara a marcação de 2 Nelson fez o recuo para os pés do Valdir e ali uma falta no meio de campo pintou cartão amarelo vamos ver o Denner cartão amarelo para Nelson do Botafogo está aí o cartão primeiro cartão para o Botafogo Nelson número 5 capitão da equipe havia a bola enfiada ali para o França o corte pelo alto de André tentava o Sidney Perivaldo sai jogando com o Nelson 20 minutos primeiro tempo no Maracanã 1 para o Vasco 0 para o Botafogo olha que boa bola para o Roberto Cavallo pode até arriscar bateu muito mal muito mal e tinha o Túlio pelo meio é registro que eu eu afirmei que o Roberto é um dos melhores chutadores do Brasil de bola parada ali é uma falta marcada uma falta do Ian Jorge Emiliano estava em cima sai jogando o Botafogo com o Nelson está ali Roberto Cavallo passando pelo Leandro faz o recuo André aqui atrás o passe saiu o lançamento saiu defeituoso e mais um passe defeituoso só que agora deu certo para o Botafogo vamos ver o Túlio a falta do Ricardo Rocha que vai lá reclama com Jorge Emiliano Luizinho também reclamando falta marcada contra o Vasco da Gama Túlio ainda caído você vê uma falta a meia distância mas com essa chuva que não para de cair gramado molhado bola pesada junto a bola Roberto Cavallo Gotardo também Gotardo bate forte também está aí a barreira do Vasco com cinco jogadores o Valdir o Leandro Torres também por ali o Luizinho é para o Roberto Cavallo 22 minutos de jogo 1 a 0 para o Vasco de novo você vê a barreira Jorge Emiliano apontando a posição correta pode pintar o Eduardo Roberto Cavallo bateu na barreira de novo Cavallo levantou na área olha a sobra para o Perivaldo sem levar muito perigo para o goleiro Carlos Germano do Vasco da Gama de novo a gente vê o Perivaldo tentou uma bola de efeito mas sem muito sucesso né 1 a 0 Vasco da Gama a última vitória do Botafogo sobre o Vasco foi em 1991 no mês de julho dia 21 de julho campeonato estadual vitória do Botafogo 1 a 0 gol de Vivinho que tinha sido jogador do Vasco da Gama até então olha aí o Gotardo fazendo a proteção na frente do França dando mole a defesa do Botafogo o Eduardo chega no apoio e aí o arremesso lateral que favorece ao Bota Luizinho derrubando ali Sérgio Manuel está aí posicionado o Eduardo jogando com Márcio no meio Nelson capitão da equipe abrindo com Perivaldo lá na direita vem embora o Botafogo sempre pela direita como já afirmou aqui o Sérgio Cabral está aí o Robson vamos ver o Márcio Eduardo achando na frente o Túlio Ricardo Rocha sempre muito seguro na devesa olha o Valdir olha o Valdir a proteção de Wilson Gotardo Gotardo já chegou mais aqui atrás para ajudar o André né é está cobrindo o André porque realmente o é seria um risco muito grande deixar o o Valdir sozinho com o André o Valdir é o terror né vamos ver o Botafogo tentando Roberto Cavallo a gente viu ali o Denner parado no meio de campo olha o Leandro Luizinho enfiou que boa bola é para a chegada do Valdir olha o Denner em que perigo passou pode pintar o segundo Wagner na antecipação insiste Valdir pode pintar agora vamos ver o Denner e aí o jogo já estava parado Jorge Emiliano já paralisava tudo de qualquer maneira o Denner estava realmente sumido no jogo o Denner até agora não tem muito preocupação muito discreto muito olha o replay ele apareceu nessa jogada quando havia um replay e eu tenho a impressão que o Denner Sérgio Cabral só teve uma grande atuação um jogo que eu transmiti com você na abertura desse campeonato carioca Vasco e Volta Redonda em São Januário realmente agora o Denner também ele essa é uma característica dele ele ele é aquele jogador de simulado tipo Romário se esconde do jogo de repente de repente ele aparece para fazer uma jogada bonita tentava o Jan a marcação de escanteio lá na esquerda de ataque do Vasco da Gama já passamos de 25 minutos do primeiro tempo 1 a 0 para o Vasco gol de França Denner para a cobrança do escanteio chegando aí o França na área também o Valdir Sidney também posicionado autoriza Jorge Emiliano levantou Denner a bola fechada com tranquilidade para o goleiro Wagner do Botafogo Eduardo ali pelo meio o lançamento em profundidade é para a chegada do Robson encara a marcação do Leandro vamos ver o Robson o Leandro foi na bola mas foi também no tornozelozinho do Robson foi uma entrada faltosa foi falta Jorge Emiliano atento em cima do lance e com arbitragem discreta a gente vê de novo a falta sobre o Robson falta feia e o Jorge Emiliano até aqui seguro firme e sem aqueles trejeitos que a gente conhece olha a bola levantada ficou ali na barreira o Jorge Emiliano vai mandar a repetição da falta ali com o Roberto Cavallo chega ali o Eduardo para argumentar com o Jorge Emiliano e de vez em quando o Jorge Emiliano tem uma recaída olha lá ameaçando o Eduardo com o cartão amarelo Roberto Cavallo posicionado levantando na área tirou Germano de soco na sobra Sérgio Manuel limpou tentava para o pé direito insiste o Botafogo olha o Márcio já passou pelo Valdir levantou na área Márcio tirou a zaga com Torres olha o chute de longe vamos ver quem chega na sobra está aí o Robson 1 a 0 Vasco agora é a vez da torcida do Botafogo acordar aqui no Maracanã olha o Perivaldo ficou caído ali Sérgio Manuel tentava alguma coisa deu só o chutão linha de fundo tiro de meta placar de 1 a 0 para o Vasco olha o Botafogo com Márcio pelo meio fazendo a abertura para o Eduardo vem na corrida vem na disposição o desvio no França vai tentar evitar a saída conseguiu mas se atrapalhou na frente do Eduardo olha o Germano escorregando é que não tinha ninguém no Botafogo Leandro com tranquilidade saiu jogando e aí a falta ali sobre o Valdir Valdir ficou sentindo também também foi boa tarde agora entrou no tornozelo do Valdir merecia cartão né tá aí o Valdir já recuperado Ricardo Rocha levantando lá na frente no peito no peito do Ian olha o Valdir que perigo hein já abriu olha que boa chegada do Sidney bateu por cima do gol de Wagner mas o Sidney chegou como quis ali na esquerda a gente vê de novo que boa mais uma boa chegada do Vasco da Gama tá aí o goleirão Wagner da equipe do Botafogo tentando Robson Sidney na cobertura a bola enfiada chegando aqui com o André sai jogando pelo Botafogo 1 a 0 Vasco gol de França tentando Perivaldo Robson levantou chegando ali na proteção Alexandre Torres Vasco e Botafogo que vem de vitória no meio de semana o Vasco que derrotou América por 1 a 0 gol foi de Valdir o Botafogo também por 1 a 0 venceu Madureira gol de Túlio Ian na frente de Perivaldo jogando com Sidney tentando o Valdir a bola saiu arremesso lateral favorece ao Botafogo aqui aqui atrás Gotardo não vê o Nelson pelo meio jogando com Márcio Eduardo perdeu bola perdeu bola para o Pimentel vem embora Denner vem na corrida são 2 contra 3 e aí na hora do cruzamento ficou no Nelson Denner acabou empurrando o capitão do Botafogo empurrou e fez uma falta feia falta até Digno e Café Amarelo mas o Denner é isso aí né botou a bola na frente ele vem na corrida é um jogador dissimulado é um malandro que se esconde do jogo você vê até esquece dele de repente ele faz uma jogada dessa Sérgio Manuel pelo meio o que está achando do Sérgio Manuel estreando no Botafogo está bem está à vontade está se movimentando bem em campo está bem abertura de Nelson lá para o Perivaldo na direita Ian na marcação Perivaldo levantou na área do Vasco Torres tirou Sidney no complemento Roberto Cavallo achou Sérgio Manuel olha o Túlio pode pintar agora o gol torcida do Botafogo pede pênalti Margarida marca pênalti o empurrão de Pimentel sobre Túlio pênalti marcado a gente vê de novo a bola enfiada para o Túlio e o empurrão do Pimentel o empurrão olha essa é uma bobeada defesa não se pode bobear com o jogador como o Túlio e o Túlio com a bola dominada na frente do gol já é uma grande possibilidade de gol e aí o empurrão e tanto a gente viu de novo a jogada você aí em todo o Brasil com exclusividade este Vasco e o Botafogo tirou a dúvida Túlio posicionado pode ser o nono gol dele no campeonato hein 33 minutos e meio do primeiro tempo tá aí Jorge Emiliano se posicionando Túlio toma boa distância autorizado correu defende Carlos Germano bateu muito desplicente o Túlio mas bateu de uma forma terrivelmente desplicente perde uma oportunidade incrível e tome Vasco da Gama hein você viu de novo a cobrança a cobrança horrível horrível cartão amarelo pintou aí para o Botafogo Sérgio prepara o Márcio o que está com a barata do Márcio que que segurou o jogador do Vasco esse tipo de jogada pode definir uma partida né pode sem dúvida o pênalti é uma possibilidade de gol é a grande chance chutado por um artilheiro né que é o Túlio tudo de cava que ia ser bom o aspecto psicológico essa hora vai para o espaço Túlio perde gol perde pênalti no Maracanã permanece um para o Vasco zero para o Botafogo uma falta a favor do Vasco de longe 35 minutos cravados no primeiro tempo reposição de bola do goleiro Wagner você vê de novo a cobrança de falta e a boa defesa do goleiro Wagner do Botafogo está aí o Pimentel vai dando o Vasco 1 a 0 gol de França a bola levantada muito mal levantada com tranquilidade o goleiro Wagner fez a defesa está ali o Perivaldo fez o recuo com o Nelson placar de 1 a 0 para o Vasco da Gama Márcio pelo meio Sérgio Manuel Jorge Emiliano diz que não foi falta no lance seguinte marca a falta que favorece ao Botafogo e aqui a nossa direita torcida do Vasco vai fazendo uma festa bonita mas muito bonita vai dando o Vasco 1 a 0 36 minutos do primeiro tempo antecipação ali do Gotardo Túlio tentava na frente Taí Pimentel Luizinho ex-Botafogo você vai sentindo aí a festa do Vasco Eduardo Sérgio Manuel faz o recuo Márcio pelo meio então vê o Túlio encarando a marcação ficou na falta do Ricardo Rocha Jorge Emiliano mostrando o cartão amarelo para Ricardo Rocha do Vasco da Gama pela falta sobre Túlio 37 minutos do primeiro tempo e a torcida do Botafogo vai dando aquela força gritando o nome do Túlio para dar moral ao artilheiro Roberto Cavalo posicionado para a cobrança de falta bateu direto passou perto passou perto Taí Roberto Cavalo a gente vê de novo a cobrança de falta passando a direita do goleiro Carlos Germano do Vasco da Gama Taí o Roberto Cavalo jogando com o Nelson tenta passar pelo Leandro a marcação da falta do Leandro sobre o Nelson tentava chegar Sérgio Manuel ninguém do Vasco por aqui chega Eduardo para a reposição de bola Wilson Gotardo Taí Nelson abrindo ali abrindo ali com Perivaldo tentava o Robson primeiro que ele Sidney Perivaldo por baixo a marcação do arremesso lateral para a equipe do Vasco vamos chegando a 39 minutos do primeiro tempo um jogo bom jogo movimentado no Maracanã Sérgio Cabral jogo disputado o Vasco está vencendo mas não está tranquilo ele está sabendo que está enfrentando um bom adversário um adversário forte capaz de chegar o gol capaz até de ter um peito a seu favor como nós vimos até agora portanto é um jogo duro disputado olha aí o Sidney já passou passou como quis levantou muito mal Denner ali tentando alguma coisa e aí o arremesso lateral de graça para a equipe do Vasco e eu estou reparando ali o Márcio o tempo todo grudado no Denner como agora na antecipação rolou no fogo para o Roberto Cavallo Leandro tentava Nelson moralizando tudo na intermediária do Botafogo já abrindo com o Perivaldo lá na direita caiu o Perivaldo primeiro cruzamento saiu ruim vamos ver o toque com o Robson tem Túlio já na área Roberto Cavallo na entrada o corte de Alexandre Torres tentava Valtir vem embora Ian meio sumido no jogo de repente apareceu são dois contra três Ian tentou passar pelo Gotardo sofreu a falta ali falta marcada falta já cobrada rapidamente tá aí Leandro ficou na mão ficou na mão do Roberto Cavallo vamos chegar a 41 minutos do primeiro tempo 1x0 para o Vasco Leandro tocando curtinha Ian levantando vai jogando bota a chuva não para um minuto aqui no Maracanã é bem verdade que agora chove fininho vem bem o França vem bem o Vasco Denner já disparou bola enfiada para ele mano a mano com Gotardo entrou na área torcida pede pênalti o Gotardo sai jogando nem o Denner reclamou até porque não foi pênalti Túlio veio buscar jogo tá aí Roberto Cavallo a gente vê de novo a gente vê de novo não foi pênalti tirou na boa vem bem o Túlio ficou ali na marcação Pimentel falta feia hein Margarida vai chegar junto deve mostrar cartão amarelo vermelho se desse amarelo tinha que ser vermelho porque ele tinha acabado de receber o cartão amarelo foi Márcio Márcio expulso Márcio já tinha cartão amarelo fez uma falta feia e é expulso por Jorge Emiliano aos 42 minutos do primeiro tempo vai pintar mais um cartão amarelo ali para o Sérgio Manuel reclamando muito do Jorge Emiliano cartão amarelo cartão amarelo para Sérgio Manuel falta feia no Pimentel falta feia no Pimentel você vê aí Jorge Emiliano o Wilson Gotardo tentando argumentar mas está expulso Márcio e o Botafogo vai ter uma tarefa para lá de difícil com o segundo tempo todo gramado pesado 10 jogadores vai ter que correr muito mais o Botafogo nesse segundo tempo vai ter que correr e criou um problema no sistema defensivo que o Dete tinha armado porque esse Márcio entrou em tanto só para marcar o Denner e de agora em diante ou vou arranjar o outro jogador ou o Denner vai jogar livre placar de 1 a 0 para o Vasco a bola enfiada é para o Denner estava impedido o Denner a marcação ali do bandeira Antônio Armênio Fernandes esse que você vê aqui embaixo esse Antônio Armênio Fernandes um dos atros que depuseram no inquérito policial na Polícia Federal e na Polímpia envolvendo a corrupção na arbitragem do futebol do Rio Eduardo tenta chegar ao Botafogo 44 minutos do primeiro tempo Taí Pimentel não vê o França são 3 contra 3 olha que boa chegada o Denner ali pela meia esquerda tentou passar pelo Nelson melhor para o capitão do Botafogo muito seguro bom, depois da confusão o Margarida do festival do cartão amarelo do cartão amarelo do Sérgio Manuel o Sérgio Manuel o Botafogo quer dizer a essa altura já temos o Botafogo com o Nelson e o Sérgio Manuel com o cartão amarelo olha que boa bola ela era enfiada era enfiada para o Túlio insiste Túlio aí o França e o Madureira que vai fazendo bela campanha só perdeu dos grandes para o Botafogo 1 a 0 empatou com o Vasco 0 a 0 em Madureira empatou 1 a 1 1 a 1 com o Flamengo jogo que nós acompanhamos na Sérgio Cabral na Gávea e agora empata 0 a 0 em Madureira com o Fluminense detalhe o Botafogo venceu Madureira 1 a 0 gol de Túlio e no Caio Martins 46 minutos do primeiro tempo 1 para o Vasco 0 para o Botafogo na opinião de Sérgio Cabral olha acabou sendo o resultado justo foi um jogo equilibrado mas eu achei o Vasco mais organizado então mais sabendo o que fazer principalmente o seu ataque o ataque do Vasco foi bem mais estruturado o ataque estava com muito mais perigo e ofereceu muito mais perigo ao gol do Botafogo do que o Botafogo ofereceu ao gol do Vasco na verdade no seu pênalti o Botafogo não teve nenhuma outra grande oportunidade o Vasco teve portanto é o resultado justo 46 e meio aí a marcação do anemesso lateral e não deu tempo nem para o lateral a pita Jorge Emiliano final final de primeiro tempo 1 para o Vasco 0 para o Botafogo o Botafogo gol de França aos 5 minutos de jogo tudo pronto para o início do segundo tempo de Vasco 1 para o Botafogo vai sendo aí respeitado um minuto de silêncio eu já vi minuto de silêncio no primeiro tempo no segundo tempo é novidade para mim e o minuto de silêncio e o minuto de silêncio nunca tem um minuto bola rolando para a segunda etapa de Vasco 1 Botafogo 0 já derrubado já derrubado aí o Griso que entrou no lugar de Robson número 7 a primeira alteração do jogo alteração no Botafogo Nelson jogando com Sérgio Manuel puxado ali pelo Luizinho na frente do Jorge Emiliano a gente vê aí a primeira alteração da partida Griso 15 no lugar de Robson número 7 Roberto Cavalo posicionado Eduardo também vai chegando Perivaldo na área Cavalo bateu direto ficou na barreira olha a sobra de bola com o Nelson mandou uma bomba bem posicionado o Carlos Germano para fazer a defesa e o Eduardo volta para esse segundo tempo você vê de novo aí a batida do Nelson de longe o Eduardo volta meio no sacrifício sentiu uma pisgada na perna do lateral do Botafogo veio meio no sacrifício a bola enfiada pelo Ian era para o Sidney a proteção do André e aí a reposição de bola do goleiro Wagner o Perivaldo jogando com o André o Botafogo com 10 em campo Márcio foi expulso no finalzinho do primeiro tempo Roberto Cavalo jogando com o Griso olha o Túlio Margarida diz que não foi nada não Sérgio Manuel na sobra de bola tá aí Nelson pelo meio de campo abrindo lá na esquerda com o Eduardo bola levantada na frente olha a bola na área do Vasco tirou Leandro na sobra Sérgio Manuel abrindo com o Eduardo França na marcação tentava a troca de bola Eduardo vem embora o Vasco aí Denner a chuva aperta aqui no Maracanã Nelson na roubada de bola 1 a 0 Vasco tá aí Denner a bola recuada Denner manobrando ali na intermediária do Botafogo falta pelo que eu tô percebendo o Dé colocou o Nelson em cima do Denner e razão pela qual ele colocou o Trizo em campo porque se o Nelson ficar o tempo olha aí olha que boa bola pro Denner pode pintar o segundo fez ali a paredinha o André boa proteção dessa vez se o Nelson se dedicar a marcar o Meio de Campo do Botafogo perde as jogadas dele que são um jogador que não sabe a pena marcar um jogador que dá passe faz lançamentos então o Meio de Campo seria extremamente prejudicado por isso que ele botou outro jogador Meio de Campo exatamente para que o Meio de Campo continue funcionando um armador um jogador que distribui as jogadas olha aí o Túlio é a estreia de Cerezo no Cruzeiro e de Valdir Espinosa novo técnico do Atlético Mineiro olha que bola enfiada pelo França tem condição Valdir hein pode pintar o segundo sai o Wagner torcida pênalti a marcação de Margarida cinco jogadores para cima do árbitro do jogo a gente vê de novo a repetição da jogada para mim foi fora da área Jorge Emiliano vai ali consultar o Bandeira Luiz Antônio Barbosa a confusão formada ele deu fora da área ele deu falta fora da área e está certo o Emiliano foi com gesto de sabedoria e de humildade consultar o Bandeirinha ele achava para dentro da área ficou em dúvida foi consultar o Bandeira e disse que foi fora da área tudo bem disse a todos Sérgio Cabral sabedoria e humildade porque o auxiliar está ali para isso mesmo exatamente está ganhando para isso cimento falta já cobrada o João Emiliano vai mandar repetir e vai pintar cartão cartão amarelo para Eduardo por reclamação nessa altura já é o sétimo cartão amarelo do jogo e aí a torcida do Botafogo Carreira Pimentel posicionado Ian também por ali levantou na área direto tocou Wagner escanteio que cobrança de falta muito bem olha o replay realmente muito bem mais um bom momento para a equipe do Vasco está aí o Ian Nelson reclamando uma barbaridade com Jorge Emiliano placar de 1 a 0 para o Vasco vai mandar cobrar outra vez de novo posicionado Ian Jorge Emiliano apontando para a barreira bateu direto Ian largou Wagner o toque gol Valdir para o Vasco sete minutos do segundo tempo o goleiro do Botafogo largou e logo no pé de quem no pé de Valdir o matador para explodir de vez a torcida do Vasco você vê de novo a cobrança de falta do Ian a bola na área passou por todo mundo o goleiro Wagner numa bola aparentemente fácil largou no pé de Valdir sem perdão Valdir meio caído mandou para o fundo da rede o primeiro dele o segundo do Vasco dois para o Vasco zero para o Botafogo o quinto gol de Valdir vice-artilheiro isolado do campeonato carioca Sérgio Cabral olha foram três oportunidades eu diria que esse gol teve a contribuição da barreira do Botafogo as ordens do árbitro é difícil de permanecer no seu local então o Botafogo ofereceu três oportunidades para que o Ian cobrasse sabendo que acaba muito bem e acabando esse gol dois para o Vasco zero para o Botafogo estava impedido o Valdir e olha é uma vitória muito importante para o Vasco o Vasco disparado aí na liderança do grupo A e na liderança geral do campeonato é bom lembrar que a equipe a equipe que fizer o maior número de pontos levando-se em conta aí os dois grupos vai para o quadrangular decisivo do campeonato carioca com dois pontos extras e o Vasco vai disparando o Botafogo vai ficando nos nove pontos e o Vasco vai chegando a treze e o resultado também do bom para o Fulminense que está disputando com o Botafogo a chave B dois para o Vasco zero para o Botafogo 10 minutos de jogo segundo tempo dois para o Vasco zero para o Botafogo aí uma falta já cobrada pelo Eduardo Sérgio Manuel rolou mais atrás a um velgo otardo olha o Túlio sobrou para ele aí a falta marcada contra o Botafogo Jorge Emiliano com atuação segura né excelente atuação inclusive numa medida dificuldade se comportou de maneira competente foi competente o jogo todo olha aí olha aí que festa bonita da torcida do Vasco da Gama e até porque para quem não sabe a diretoria do Vasco não gosta declaradamente de árbitros declaradamente homossexuais como é o caso do Margarida esse é o primeiro jogo esse é o primeiro jogo que ele apita o Vasco ele era vetado até hoje ele só apita graças à independência que foi apetada da parada de árbitros com a entrada de Peronel Alves Nazarela até aqui vai tendo atuação corretíssima seguríssima Jorge Emiliano Margarida que é uma figura simpaticíssima grande figura humana começou no futebol de praia olha aí o tolho rolando para trás a batida de Roberto Cavallo levando um susto ali ao gol de Carlos Germano o Jair mandou o atacante Hernande se aquecer você vê aí a boa oportunidade de Roberto Cavallo já já deve pintar Hernande na equipe do Vasco da Gama e no Botafogo pode pintar Eliomar olha o Valdir ficou ali na marcação embora Perivaldo Griso chegou no apoio placar de 2x0 para o Vasco a bola enfiada era para o Cavallo falta de Alexandre Torres Griso já cobrou rapidamente o Botafogo tem pressa olha o Nelson jogando com o Eduardo aqui mais pelo meio Gotardo no apoio ao ataque Sérgio Manuel lá na esquerda Eduardo enfiou na frente é para o Roberto Cavallo Túlio tentava a virada Eduardo chegou Ricardo Rocha fez a proteção e o corte e o arremesso lateral para a equipe do Botafogo e dá uma bronca o Ricardo Rocha deu uma bronca no goleiro Carlos Germano que deveria ter saído ele está protegendo exatamente o Carlos Germano Sérgio Manuel tentou o cruzamento que Carlos Rocha tirou e aí de zagueiro para zagueiro falta marcada olha o Valdir fora da área mais dois passinhos aí você vê de novo mais dois passos e era pênalti contra o Botafogo a falta de Wilson Gotardo sobre Tene aí o bolo de jogadores na meia lua do Botafogo e vai pintar uma alteração no Vasco você vê aí Margarida conversando com os jogadores o Griso tentando ali argumentar com o árbitro está aí Hernande camisa 15 a primeira alteração no Vasco da Gama saindo o Denner Denner número 10 saindo para a entrada de Hernande número 15 caiu o Hernande e essa alteração do Jair Pereira eu creio que o Denner está sentindo alguma coisa eu não teria a explicação olha o França arriscando de longe explodiu ali na zaga o arremesso lateral favorece a equipe do Botafogo favorece ao Vasco marcação da arbitragem favorável ao Vasco da Gama quando chegamos a 15 minutos do segundo tempo tentando o Hernande encarou a marcação do Perivaldo aí a bola saiu linha de fundo tiro de meta Sérgio Cabral a estrutura dele piorou muito muito ele apesar dessa providência do DER para notar o briso para recortar o meio de campo eu estou achando de que a máquina não está funcionando afinal o Vasco não é tão fácil assim e o Vasco não foi um jogo tradicional plantado e jogando a bala contra-ataque incluindo a velocidade agora de Valdir e agora de Hernande vamos ver o Roberto Cavallo tentava ali o Sérgio Manuel abertura para descida do Eduardo até o Gotardo veio aqui para frente e ficou em definitivo tentando o Sérgio Manuel marcação ali do Luizinho Gotardo olha o Gotardo vem que vem enfiou na frente olha a chegada do Túlio Batel bateu muito mal o Túlio tentou de perna esquerda a gente vê de novo a trama do ataque até que era boa o Gotardo apoiando uma bela jogada o Gotardo muito boa e foi tudo vindo a beira do gramado caiu Jean olha que boa descida é o Pimentel vem bem o Vasco bola levantada na área tentava o Valdir saiu ali em falso goleiro e a falta marcada Valdir ficou caído Margarida pede que os macários entrem caído na grande área do Botafogo o atacante Valdir até aqui vai dando o Vasco 2 a 0 gols de França e do próprio Valdir está aí a dupla de macários do Maracanã Mike Tyson e Ananias a gente vê de novo o choque do goleiro Wagner do Botafogo com o atacante Valdir do Vasco por ali também você vê o doutor Joaquim da Mata ou melhor doutor Alexandre Campilo doutor Joaquim da Mata é o médico do Botafogo doutor Alexandre Campilo médico do Vasco da Gama e o massagista Eduardo Santana figura tradicional do futebol e do carnaval do Rio popular Pai Santana Saiu Roberto Cavallo tenta chegar o Botafogo antecipação ali do Leandro olha que boa bola é pra chegada do Hernande atrasou ali meio no fogo o André sai jogando Wagner com Wilson Gotardo Gotardo que esteve no futebol português na equipe do Marítimo da Ilha da Madeira passou 6 meses em Portugal Wilson Gotardo voltando hoje ao Maracanã quem está voltando ao campo também é Valdir Campilo esperando permissão do ato Roberto Cavallo a bola enfiada na frente é pro Túlio se passar é perigo ali na proteção Alexandre Torres se esforçou uma barbaridade o Ian pra evitar a saída Roberto Cavallo já cobrou o arremesso olha o Túlio que boa jogada com Griso enfiou pro Perivaldo que boa cobertura da zaga do Vasco vem o Sidney Sidney que não é lateral 20 minutos do segundo tempo sentindo ali o Ian o Sidney que não é lateral vem desempenhando satisfatoriamente a função é o Sidney o Sidney lembra o antigo jogador do Vasco da década dos 50 e dos anos 40 também daquela daquela famosa um pouco isso o Sidney é zagueiro joga no meio de campo joga no lateral olha a bola na área do Vasco Eduardo desviou no Sidney escanteio para o Batafogo alguns anos o Fluminense tinha um jogador assim também que era o Rubem Galax e atuou em várias posições olha a bicicleta do Túlio era um jogador em meio de campo mas que atuava também em várias posições no ataque, na defesa só não jogou no gol e acabou sendo treinador treinador das equipes de base do Fluminense a bicicleta do Túlio para ganhar moral para de repente tentar reverter o quadro totalmente negativo para o Batafogo vai perdendo por 2 a 0 e aí tem uma ali do Vasco caído e o Vasco vai ganhando tempo tem 2 a 0 no marcador já com 22 minutos no segundo tempo caiu o Hernande sendo orientado pelo técnico Jair Pereira Hernande que entrou no lugar de Denner jogador do Vasco vai sendo retirado de campo é o Pimentel está aí o Willian no aquecimento você viu rapidamente o Willian de volta ao Vasco da Gama depois de muito tempo ficou sem contrato durante vários meses cogitou-se a ida dele para o Flamengo para o Fluminense para o próprio Botafogo e o Willian vem aí já já pode pintar no Vasco da Gama na segunda alteração de Jair Pereira olha o Roberto Cavallo tentava o Paulo empiada na sobra Luizinho vem embora o Vasco da Gama o corte ali do meio campo do Botafoguense olha o Sérgio Manuel enfiando para a descida do Griso a marcação é do número 9 França olha que boa bola que boa chegada Eduardo bateu Túlio pelo meio Sidney na proteção a boa chegada do Eduardo lá pela esquerda a gente vê de novo por muito pouco Túlio não chega nela Roberto Cavallo na cobrança do escanteio cobrou mal insiste o Botafogo tá aí Perivaldo perdeu bola mas que bola boba hein e pintou contra ataque do Vasco são 2 contra 1 agora 2 contra 2 a bola se perdeu pela linha de lado o arremesso manual para a equipe do Botafogo falta aí sobre o Leandro tá saindo ali o Ian a entrada de William William 14 voltando depois de muito tempo ao Vasco da Gama a volta de William você vê aí camisa 14 no lugar de Ian 11 Ian saiu sentindo uma contusão né 2 a 0 Vasco o Ian havia se contundido no último jogo o Flamengo inclusive não jogou no jogo contra o América o treinador preferiu copá-lo agora que o Vasco a ganha 2 a 0 vamos ver o Túlio tentando lá na esquerda encarando a marcação do Ricardo Rocha o recuo com o Nelson insiste o Botafogo olha a sobra para o Roberto Cavallo a bola muito fraquinha tranquilidade para o goleiro o Carlos Germano olha o Valdir encarando o André ainda Valdir trocando bola com França o recuo Roberto Cavallo tentava a antecipação está aí Leandro Luizinho chega no apoio está aí Sidney William não vê o baixinho William o passe errado com tranquilidade sai jogando Wilson, Gotardo Perival 26 minutos do segundo tempo 2 a 0 para o Vasco um gol em cada tempo França aos 5 minutos está aí Perivaldo não vê o Nelson Wilson, Gotardo Griso faz o recuo está aí Gotardo de novo Nelson abertura lá na esquerda Sérgio Manuel Griso Botafogo jogando com 10 Márcio foi expulso no primeiro tempo Nelson passe errado no peito de William que liga o contra-ataque esperto contra-ataque rápido ligava né é o terceiro passe errado de William ele está fora de forma Perivaldo levantou saiu do gol Carlos Germano para praticar a defesa tentando Hernande ali a marcação do Griso insiste Hernande arremesso lateral que favorece a equipe do Vasco o William é bem verdade está fora de forma não joga muito tempo na Sérgio Cabral 2 a 0 Vasco abertura para a descida de Pimentel Valdir tentando olha o Luizinho pela Liga Nacional de Basquete masculino em Angra dos Reis a Liga Angrense venceu o Ginástico de Minas Gerais por 9,6 a 89 Liga Angrense classificada para a fase decisiva da Liga Nacional de Basquete Liga Angrense que foi campeã do Rio de Janeiro na temporada passada está aí o Eduardo vem com tranquilidade o corte de Ricardo Rocha por baixo mas foram dando espaço e o Eduardo foi chegando e aí já disparou o Leandro ficou ali no Gotardo Roberto Cavallo abrindo com o Griso tem Túlio a sua frente o Griso prendeu demais a bola ainda assim ganhou a falta Gotardo cresceu muito nesse meio tempo está sendo grande jogador do Botafogo é na base do xerifão mesmo né a gente vê de novo a falta sobre Griso número 15 do Botafogo Griso que entrou no lugar de Robson chamado Roberto Cavallo bateu ficou na barreira Emiliano vai mandar cobrar de novo está muito bem o Jorge Emiliano inclusive punindo vamos ver o Roberto Cavallo batendo direto por cima do gol de Carlos Germano linha de fundo tiro de meta 30 minutos e meio do segundo tempo você viu ali Jair Pereira gritando com a marcação do Vasco placar de 2 para o Vasco 0 para o Botafogo França e Valdir os gols do Vascão olha o Griso enfiando para a descida do Perivaldo o primeiro que ele Alexandre Torres o Hernande tentando lá na frente que conta a espação do Roberto Cavallo já enfiando para o Túlio a chegada de Sérgio Manuel vem bem o Botafogo com Sérgio Manuel se jogou jogou-se na área Jorge Emiliano você vê aí mandando que Sérgio Manuel volte ele só pode estar brincando se queria que alguém embarcasse num pênalti desse você viu ali Eliomar no aquecimento o Valdir no impedimento placar de 2 a 0 para o Vasco você vê aí Eliomar a segunda alteração no Botafogo vai sendo processada vai saindo o Perivaldo deve ter cansado o Perivaldo Escanteio lá pela esquerda vem bola para a área do Vasco a bola levantada o toque de cabeça Valdir é quem tira o perigo em definitivo olha aí o Eliomar que acabou de entrar no jogo tentando o Gotardo tirou a zaga ali meio esquisito insiste o Botafogo com o Eduardo vamos ver o Túlio falhou Sidney quem chega na sobra é o Eliomar levantou na área tirou a zaga arremesso lateral para a equipe do Botafogo o Botafogo de vez em quando vai lá de vez em quando se assanha é o Botafogo está se mandando para frente inclusive é um enfim é claro que ele está perdendo 2x0 tem que procurar o gol mas eu estou achando que ele está deixando a defesa muito aberta e o Vasco está recuando muito também nesse momento o fã do time do Vasco são 4x4 inclusive os atacantes Valdir e Hernandes olha o Roberto Cavallo levantando com violência tirou a defesa ali a falta do Eduardo já cobrada sobre o William próprio William bateu vem embora Hernandes que boa bola enfiada para o Valdir tem condição o Bandeirinha já marcava está aí Jorge Emiliano confirmando impedimento de Valdir eu tenho dúvida sobre o impedimento eu também Roberto Cavallo Griso no passe errado William olha o Hernandes novo contra-ataque do Vasco são 2x3 Hernandes não conseguiu passar pelo Griso 34 minutos do segundo tempo vai dando o Vasco 2 para o Vasco 0 para o Botafogo gols de Franci e Valdir 1 em cada tempo Ricardo Rocha aqui atrás jogando com o goleiro Carlos Germano que aí tem um bicão cedendo de graça o arremesso lateral para a equipe do Botafogo olha o Jair Pereira aí reclamando com a marcação reclamam a barbaridade Jair Pereira Eliomar na reposição de bola olha o Sérgio Manuel Griso está na área Túlio na entrada da área olha o Griso tocando com Roberto Cavallo Sérgio Manuel pode até bater bem colocado Carlos Germano para fazer a defesa 35 minutos você vê de novo que boa chance do Botafogo e a boa defesa do Carlos Germano olha o Vasco tentava o Pimentel a bola recuada Luizinho a checada do Hernande 2 a 0 2 a 0 Vasco que boa bola para o Sidney estava adiantado estava impedido bandeira lá do outro lado marcou Luiz Antônio Barbosa sai jogando o Botafogo está aí Nelson jogando com o Eduardo pelo meio Sidney na antecipação William já abriu com o Hernande Valdir pedindo no meio William foi o França também desce Pimentel que boa chegada do Vasco a bola levantada é para o Valdir pode pintar o terceiro bateu fraquinho bateu fraquinho mas em mais uma boa chance e o Vasco vai chegando fácil Sérgio é o contra-ataque o Botafogo está se mandando para frente está se descuidando a defesa está arriscado a tomar o terceiro gol 36 e meio placar de 2 a 0 para o Vasco está aí Pimentel manobrando pela intermediária do Vasco vem embora Luizinho livrou-se do Sérgio Manuel já abriu com Pimentel Valdir aqui na frente e a chuva não para um minuto sequer desde que a gente chegou aqui ao Maracanã não teve um minutinho sequer deste área olha o Cisney veio chegando tocou com Valdir tem espaço pode até bater ainda Valdir encarado a marcação do Gotardo França chegou no apoio Pimentel aperto na direita Eduardo chega junto dele Luizinho jogando com França tabelinha Luizinho já na área do Botafogo William na sobra França de novo William olha o Valdir William pode pintar o terceiro Hernande e a zaga do Botafogo tira o perigo o Vasco vai fazendo linha de passe na área do Botafogo o Sérgio fez o gol provavelmente por preciosismos teve o cuidado de dar e a torcida sente o bom momento empurra o time olha Pimentel como o Vasco levantou muito Hernande tocou Wagner põe a escanteio o Hernande fica ali não acredita que perdeu esse gol e eu também não eu vi essa bola lá dentro explode de vez a torcida do Vasco no Maracanã 38 minutos do segundo tempo a gente vê de novo cabeceou certo cabeceou convicto o Hernande escanteio já quebrado vamos ver o William foi passando ali já por dois abriu para o Hernande e aí vem a marcação do impedimento o Maracanã o Maracanã o Maracanã o Maracanã Griso levantando a chegada aqui do Eliomar ocupando exatamente o espaço do Perivaldo olha o Túlio hoje realmente não é dia de Túlio maravilha pintou contra-ataque do Vasco vem embora Luizinho vem na velocidade abrindo com o Hernande aqui na esquerda pelo meio já está o Valdir Sidney olha aí a chegada do Hernande levantando na área tirou a zaga por cima vamos ver o Valdir estamos chegando a 40 minutos do segundo tempo 2 a 0 Vasco tem condição o Hernande levantou tentava o William e aí havia a marcação do impedimento na equipe do Vasco da Gama o jogo está muito fácil que eu gosto sai jogando o Vasco com o França vamos ver a bola enfiada para o Valdir a cobertura ali do André já já rende público do jogo o Vasco tem um jogador que não aparece muito mas está tendo uma situação esplêndida que é o França está jogando muito bem está jogando bem a ligação do meio de campo com o ataque está jogando na defesa protegendo a defesa está jogando muito bem bem a renda de Vasco e Botafogo 166 milhões e 55 mil cruzeiros reais o público 57 mil e 81 pagantes batendo mais ou menos com aquela nossa previsão inicial de 50 a 60 mil pagantes olha o Eduardo levantando tirou a zaga e como disse o Sérgio Cabral né Sérgio se não fosse a chuva nós vamos chegar a 90 ou 100 mil sem dúvida olha o Eduardo jogando com griso a marcação é do França jogando realmente uma bela a partir do França apoiando na defesa apoiando no ataque olha o Sérgio Manuel é para o griso estava impedido a marcação do Bandeira aqui junto o Bandeira Antônio Armênio Fernandes marcando impedimento do ataque do Botafogo e aí a torcida do Vasco já vai comemorando a vitória recordar é viver Valdir acabou com vocês 42 minutos do segundo tempo o Vasco vai disparando de vez no campeonato carioca Vasco que vai chegando a 13 pontos no grupo A livrando grande imagem do Flamengo que joga nesta segunda-feira com a equipe do Campo Grande o Vasco que volta a jogar na quarta-feira vai jogar em São Januário à noite com o Olaria Eliomar tentava para o Túlio Túlio muito isolado lá na frente vamos ver o Hernandes põe na frente ganhou do André na corrida pelo meio na disparada pediu Valdir aí ninguém não apoia o Willian ainda tentou Eliomar sai jogando pelo Botafogo com o zagueiro André o Botafogo volta a jogar também na quarta-feira também à noite com o Bangu em Moça Bonita domingo que vem aqui no Maracanã teremos Fla-Flu lamentavelmente com o Fluminense em crise e o Flamengo correndo atrás da vice-liderança de seu grupo no Campeonato Carioca chute de longe do Grizo põe a escanteio o Carlos Germano esse chute lembrou aquele chute do meio passado do Rogério foi um chute muito bem dado quando havia no replay se batesse no chão antes de chegar ao Carlos Germano ia ser um perigo muito grande olha a bola na área do Vasco da Gama tentou Grizo a virada caiu no chão não houve nada vem embora o Vasco tá aí Valdir jogos já encerrados nesta sétima rodada Madureira 0 Fluminense 0 Bambu 2 Olaria 1 Volta Redonda 2 América também 2 olha o Sérgio Manuel 44,5 Grizo abertura para Eliomar primeiro a zaga do Vasco 44,5 vamos ver o Hernande vem bem o Vasco da Gama já passou pelo André a sobra de bola com o Sidney levantou por trás do gol não, tá valendo hein, olha o William Wilson Gotardo afastando o perigo Eduardo jogando ali com uma cocheira você viu ele sentiu uma fisgada no intervalo chegando a 45 minutos do segundo tempo olha a bola enfiada para o Túlio Ricardo Rocha sempre seguro 2 a 0 o Vasco justo o placar Sérgio Cabral justíssimo foi o Vasco ele teve placar por ter sido maior inclusive o Vasco teve a dificuldade de fazer 3, 4 o fez inclusive por preciosismo fez um ataque do Vasco que a bola estava dominada os atacantes mas a gente não veio para cá passos ao invés de chutar em gol olha o Sérgio Manuel arriscando de longe a bola rasteirinha tranquila para o goleiro Carlos Germano quase 46 minutos segundo tempo 2 a 0 o Vasco gols de França e Valdir a bola enfiada lá na frente se der a mole para o Valdir é perigo hein Wagner saiu do gol seguro caiu Carlos Germano vamos ver o Eliomar o Botafogo ainda tentando alguma coisa nesse finalzinho de jogo 46 e meio do segundo tempo Wilson Botardo boa figura no segundo tempo caiu Roberto Cavallo tentando se livrar do Luizinho ainda Cavallo olha o Túlio Túlio que perdeu o pênalti no primeiro tempo Botafogo jogou com 10 todo esse segundo tempo Márcio foi expulso no finalzinho da primeira etapa está aí o Valdir vamos ver o Vasco estava impedido o Hernande 47 quase 47 minutos do segundo tempo você não vê mas Jair Pereira pedindo aqui a beira do gramado o final do jogo vamos ver o Griso pode ser o último ataque da partida insiste Griso o passe não saiu legal no apoio Eduardo aqui na direita olha onde é que o Eduardo veio jogar 47 e meio Roberto Cavallo aí no detalhe tentou alguma coisa nas cobranças de falta no jogo mas não foi muito feliz Eleonar jogando na defesa do Botafogo já já vai terminar 2 para o Vasco 0 para o Botafogo Jorge Emiliano já olhou o relógio a torcida do Vasco vai fazendo a festa aqui no Maracanã torcedores do Botafogo já deixando o estádio quase 48 minutos 3 além do tempo regulamentar destaque do jogo Sérgio Cabral eu vou dar para o França eu vou dar o França o Ricardo Rocha mas eu acho que o França o França merece as nossas homenagens pela brilhante atuação do ano no Botafogo no Botafogo você destaca alguém o Botafogo somente no segundo tempo levou muito bem arbitragem muito segura muito correta de Jorge Emiliano corretíssima corretíssima arbitragem tipo nota 10 a bola levantada na área vamos ver o Túlio pode ser agora levou com a mão levou com a mão aí apita Jorge Emiliano ao jeito dele você viu né final de jogo 2 para o Vasco 0 para o Botafogo final de partida no Maracanã 2 a 0 Vasco campeonato carioca na Globo SAC